Já imaginou um espaço voltado para a reeducação postural, onde os alunos aprendem desde noções teóricas sobre a estrutura da coluna até aplicação prática de atividades terapêuticas? Esse lugar existe. E o Viver Bem foi até lá. Conheça agora a Escola de Postura, que desenvolve um trabalho que tem feito sucesso em todo o país. Oferecer serviços de prevenção e tratamento na área da fisioterapia, além de disseminar o mundo acadêmico e científico. Esta é a proposta da Escola de Postura. Aqui, o ensino é levado a sério pelos alunos, os professores, profissionais de fisioterapia especializados na reeducação da dinâmica muscular, que mostram a importância de se cuidar da coluna vertebral. A coluna é um órgão de sustentação no nosso corpo. Então, ela protege principalmente o sistema nervoso central, que é a medula, e ela vai dar sustentação, sustentar os membros e o tronco. Assim que chegam à escola, os alunos passam por uma avaliação postural completa. Nessa avaliação postural, a gente vai identificar as assimetrias musculares, que são as irregularidades. Se tem um ombro mais alto que o outro, uma perna maior do que a outra. E aí, um conjunto com o médico dele, se for necessário, a gente entra em um acordo com o médico, comunica, e a gente faz o trabalho de reeducação de postura, se for o caso. Se ele tiver dor também, a gente vai para melhorar a dor. Depois que a gente reeduca a postura, alinhou o corpo, digamos assim, a gente vai fortalecer aquela musculatura. Quer conhecer a estrutura do espaço? Primeiro vamos à sala de reeducação da dinâmica muscular. Movimentos combinados estrategicamente tratam dores, desvios e degenerações dessa região, trabalhando o equilíbrio muscular e a correção postural. As cunhas, elementos em formatos anatômicos, também auxiliam no tratamento. A Issa pratica o RBM há cinco meses e já sentiu os benefícios do método. Já diminui bastante as medicações, antibióticos, anti-inflamatórios, e também a melhoria das dores, que eu não sinto mais. No Pilates, os alunos trabalham a força e o equilíbrio através dos exercícios que promovem o alinhamento corporal e o fortalecimento muscular. Seu genésio se sente satisfeito com os resultados alcançados. Depois que eu comecei a praticar Pilates, a minha vida mudou por inteiro, porque eu tinha uma saúde irregular, altos e baixos. Um dia estava bom, outro dia não estava. E depois que eu comecei a fazer o Pilates, erradicou totalmente a diabetes 2. Eu tinha uma diabetes 2, foi adquirida na idade, né? Há dois anos atrás foi adquirida por uma preocupação. E com certeza com esse exercício que existe, que é o Pilates, começou a haver uma cura. E eu fui curado por completo. Tem uma saúde hoje plena. Neste outro ambiente, os alunos praticam exercícios terapêuticos funcionais, cujos resultados se refletem na versatilidade das atividades realizadas no dia a dia. Aquele exercício que o paciente estava fazendo anteriormente, o aluno, é para quê? É para auxiliar ele em subir e descer um degrau, auxiliar em entrar e sair de um carro, auxiliar no sentar e no levantar. A gente também trabalha a parte que melhora a sua resistência aeróbica, a resistência cardiovascular. Então, assim, a resistência de um paciente ter que andar o dia inteiro no shopping sem se cansar, fazer seu supermercado, entendeu? Fazer sua viagem quando for passear, seu passeio. A hidroterapia também é disponibilizada pela escola de postura e contribui para uma maior eficácia na reeducação postural. Esta não se limita apenas aos tratamentos terapêuticos. Aqui, os alunos também assistem às aulas sobre o assunto, com direito até a um certificado de participação. Para mim foi uma grande melhora. Me sinto mais jovem do que antes. Durmo só, não tenho esse negócio. Hoje estou com uma dor na perna, não tenho. Graças a Deus. Estou esperando os 100 anos, viu? A escola de postura de Natal fica na rua Auris Coelho, 426 Lagoa Nova. O telefone é o 3231 1494. Você pode conhecer mais através do site www.escoladepostura.com.br.